Abertura 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 E aí para a próxima partida da destinação da cruz, chegaremos aproximadamente a 4 minutos, na plataforma 2 de novembro, para a próxima partida da destinação da cruz. E aí para a plataforma 2 de alunos, já fizemos o show logo, e para a noite e lá para serviços de passageiros. E aí